Música Dedico a você que está me ouvindo e talvez sentindo saudades também Oh flor do mucambo vestida de luto, herança do fruto dos beijos de alguém Foi de madrugada quando lhe beijei, partei e chorei vendo a imagem sua Poeta boêmio sem felicidade, cantando saudade aos raios da lua Você flor divina, tão simples, tão bela, ou flor amarela do meu pé de jambu Sou triste, poeta, cativo, mas amo, por isso lhe chamo de flor do mucano Não tenho riquezas pra lhe ofertar, naveio, nem mar, nem copa, cabana Só tenho a viola, a vida, o mulambo, o plodo no campo da minha cabana Ledo as estrelas, a lua, a cascada, o campo e a mata, o riso e o pranto Estrela candente, luz de vagalume, vem anda perfume aos versos que eu canto Pedor o peixinho que morre na areia, a voz da sereia que canta escondida Eu desejo apenas que os dias seus se unam aos meus nos tramas da vida Odeio os guerreiros da vil raça humana, o homem que engana ao seu criador Mas morro brigando no céu e na terra, e até faço guerra pra ter seu amor Quando a mocidade voar, vou embora, olhando a aurora sem saber porquê Aí chorarei já quase no fim, com pena de mim e pensando em você Olhando a inocência que tem no seu riso, eu fico indeciso sem saber o que faça Você é poema de felicidade, plantando saudade na alma da raça Termino o poema olhando pra lua, linda deusa nua que sinto ciúme Ó flor do mucambo dos meus desenganos, ao passar dos anos não perca o perfume Ó flor do mucambo dos meus desenganos, ao passar dos anos não perca o perfume Música 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 Música